Os sindicatos da CGTP estiveram reunidos em Lisboa para aprovar o orçamento e definir a agenda de reivindicações para este ano. O Sérgio Ramos e Ana Serapicos acompanharam o plenário. O plenário dos sindicatos que começou às 10 da manhã, esta sexta-feira aqui em Lisboa, e que reuniu sindicatos de todo o país, mais de 100 sindicatos, federações, uniões, no fundo Isabel, para delinear a estratégia deste ano, a agenda e de tudo o que vai acontecer e que está a ser organizado pela CGTP. Exatamente, foi o primeiro plenário de sindicatos que a CGTP realizou este ano, com perto de 400 presenças e do número de estruturas que já referiu, em que analisámos a situação presente, a situação atual política e sindical no país, mas também aprovámos o plano de atividades e o orçamento da CGTP para o ano 2022 e as necessidades e a ação e intervenção que vamos realizar em resposta à situação que analisámos. O que verificámos é que os problemas que os trabalhadores e o país tinham antes das eleições são os problemas que os trabalhadores e o país têm após eleições. Há agora uma situação de maioria absurda do Partido Socialista. É mais difícil este ano, tendo em conta que temos um Governo de maioria absoluta, como disse. A CGTP, naturalmente, continuará a sua ação, que tem esta profunda ligação aos trabalhadores e aos locais de trabalho, aos problemas existentes, aos problemas concretos dos trabalhadores, mas também aos problemas gerais, que são as opções políticas do Governo e da Assembleia da República, que depois determinarão se terão resposta ou não, mas há esta determinação de intensificar a luta na exigência dessas respostas. E é isso que vamos fazer, principalmente agora nas empresas e locais de trabalho, mas temos depois já algumas ações de convergência, nomeadamente a Semana da Igualdade em torno das comemorações do Dia Internacional da Mulher, num momento em que a situação das mulheres trabalhadoras é o reflexo da situação geral dos trabalhadores, mas mais agravada, seja nos baixos salários, seja na precariedade, seja no desemprego, as mulheres trabalhadoras são sempre mais atingidas. Obrigada, Isabel. Isabel Camarinha, a secretária-geral da CGTP, a deixar aqui algumas iniciativas que a CGTP vai organizar ao longo deste ano, a já conhecida Semana da Igualdade de 7 a 12 de março, a luta pela igualdade de género, depois, a 31 de março, uma manifestação em Lisboa e no Porto, por parte dos jovens, pela luta contra a precariedade, depois as naturais comemorações do 25 de abril e depois também a 1 de maio. Fica aqui o plenário dos sindicatos de todo o país, dos Açores, do Porto, que estiveram reunidos aqui em Lisboa desde esta manhã e para organizar esta agenda para o ano 2022. Legenda Adriana Zanotto